E aí, rapaziada, começando mais um vídeo do canal Estilo de Adriano, galerinha Chegou esses chuteiros pra gente, tá rapaziada? 4 chuteiros aqui O canal tava sem vídeo há alguns dias, né? Postei aquele lá e tô postando isso agora, tá? Às vezes demora um pouco e as chuteiras ficam paradas, né galera? E ficam sem fazer vídeo, né? Então, vai desculpando, né? Mas estamos aqui com esses aqui, tá? Então, peço pra vocês se inscreverem no canal pra tá ajudando a gente aí Comenta uma luta que eu vou deixar pra 400 likes, 4 chuteiros e 400 likes, tá? E segue os Instagram aqui, que também tá todas lá, disponíveis pra vocês, tá? A viada nizuno, né? Trava mista Chegou aqui pra nós Rapaziada, mais uma Top, hein rapaziada, essas Misonos E mais E mais Misonos aqui também, tá rapaziada Vermelhinha, ó Top demais também, hein? Então rapaziada, só 8, 4 misonos chegaram, tá? As travas listas, beleza? Deixa eu ver aqui, tá tudo certinho Tavinhas aqui também Beleza Tamanho 42 E tamanho 42 também, né? Acho que é o pé da outra Tamanho 40, galera, essa outra 42, 40 41 41 E 42 também, essa bisuna aqui, tá? Não, 43 Vixi, Maria É 40 41, galera, essa 41 41 e 43 Beleza Então, galera Chuteiras que vão tirar pra nós Caso goste Ah, Adriano, quero um modelo, quero essa e tal Chama nesse WhatsApp aí Vai tá tudo no catálogo Valores, tá? Já O frete é por conta do cliente Apenas chuteiras pra pedido Que o frete é por nossa conta, tá? Rapaziada Então Vou dar mostrando pra vocês de perto Os detalhes dessas chuteiras Que são ótimas, tá? São chuteiras muito boas, tá? Principalmente pro inverno Aqui na minha região já é inverno E muita gente precisa Das chuteiras com essas travas aqui, ó Tá? Pra ter um Quando um desempenho melhor, né? E aguentar mais, né? Ficar mais de pé no campo Porque desliza muito, né? Como muita gente sabe As travas vistas é mais pra esses campos Tá bom? Então deixa eu mostrar pra vocês aí Se liga, rapaziada Nessa As travas dela, né? As travas misturadas, né? Tem ela de gelzinho também E tem as travas mistas Então os modelos Chego, né? Se liga, né? Desculpa na zoada aí, tá? Olha essa, rapaziada Topinho Esse branquinho Ó Beleza Então, rapaziada Foram taxadas, tá? Média de R$35,00 R$40,00 de taxa, tá? Então dividindo aí Fica quase R$15,00 pra cada Quando botar assim, né? Então, rapaziada É isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tá? Se gostou Já segue a gente aí Tá? Vamos fazer mais vídeos em breve também Tá bom? Tamo junto E Esquece